Uma mulher são várias e uma só. Uma mulher é uma só, mas são tantas... Quem de mim você quer? A mais esperta e ao mesmo tempo a mais mundo da lua. A mais bem humorada também é mais chorona. Ele volta, ele volta. Ó, nenhuma mulher se sente amada o suficiente. Por que não me amas? Por quê? Tchau.